E aí, molecada? Beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 Beta novamente com vocês, molecada. Pro outro glitchzinho aqui pra vocês hoje, beleza? Eu vi esse glitch aqui no canal do DPJ. É um gringo conhecido aí que posta vídeos de Destiny, beleza? Então como vocês estão vendo, vocês vão ter que acionar o Super de vocês e segurar o quadrado pra subir em cima das lanças que tem lá no assalto que veio aqui na Beta pra gente. A lança em si, ela vem aleatória no mapa. Vocês vão ter que encontrar as lanças aí durante a gameplay de vocês e vocês vão ter que matar o inimigo que tá em cima dela e pegar a lança pra vocês igual era nas patrulhas de Destiny 1 normal. Um super detalhe aqui pra vocês, muito importante, vocês têm que estar com a primária de vocês na mão de vocês pra vocês poderem fazer esse glitch, beleza? O glitch funciona da mesma maneira do que no Destiny 1 que eu já tinha trazido aqui no canal pra vocês, beleza? Vocês vão acionar o Super de vocês e já segurar o quadrado pra subir em cima da lança. Quando der certo aí com o personagem de vocês, pelo menos com o Titã, vocês vão ter como conseguir ver que ele vai ficar com o escudo na mão como vocês só viram aí de fundo. Quando acontecer isso, vocês apertam o menu de vocês, trocam a arma primária por alguma qualquer e voltam ela novamente. Quando você sair da lança, do seu pardal e entre aspas, vocês vão ficar com o Super ilimitado. É o mesmo glitch que acontecia no Destiny 1. Espero que a Band corrija esse tipo de glitch aí que tá acontecendo aí na beta, mesmo porque é o mesmo do Destiny 1 que eles ainda não corrigiram, infelizmente. Lembrando que os glitchs que eu trago aqui pra vocês no canal, pelo menos de agora em diante, vão ser só passivos, vamos chamar assim. Vão ser só cosméticos ou coisas que não vão afetar outros players, que não vai prejudicar ninguém. E vocês vão poder fazer aí somente no modo PvE, beleza? Caso tiver algum que vai aparecer usado nos dois modos, eu não vou trazer aqui no canal pra vocês, beleza? Caso tiver interesse, vocês vão ter toda a web aí pra procurar, ou o YouTube, enfim, e outras fontes aí pra vocês procurarem, caso vocês sejam interesses, beleza? Eu vou postar outro vídeo aqui pra vocês de glitch também, que esse é do pardal, de você surfar em cima do pardal. Esse glitch do pardal já existia no Destiny 1, e eu não vi nenhum gringo ainda do Destiny 2 postar alguma coisa, mas o glitch é o mesmo, e vocês vão ver que eu vou postar aí pra vocês, beleza? Deixa aquele like, ele foi o tipo possível, se inscreva no canal, molecada. Valeu, falouzinho, fui! Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles. Links na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí